converte log na base 4 de 2 igual a 1 meio numa igualdade exponencial. A palavra logaritmo diz-nos literalmente, se olhássemos para esta parte aqui, um logaritmo pede-nos o expoente ao qual teremos de elevar a nossa base, a que teremos de elevar 4, para obter 2. Pede-nos o expoente ao qual teríamos de elevar 4 para obter 2. Esta igualdade escrita na forma logarítmica diz-nos que temos de elevar 4 a 1 meio para obtermos 2. Se eu quisesse escrevê-la na forma exponencial, diria literalmente. Bem, se elevar 4, e é este 4 aqui, que é a minha base, a este expoente, ao expoente 1 meio, então obtemos 2. Terminamos. Escrevemos a mesma igualdade na forma exponencial. O argumento do logaritmo é obtido a pensar. Quanto elevamos 4 ao expoente 1 meio, o que obtemos? Obtemos 2, se elevarmos 4 ao expoente 1 meio. Isto aqui está a dizer, a que expoente temos de elevar 4 para obtermos 2? Isto é igual a 1 meio. O logaritmo pergunta-nos a que expoente temos de elevar a base para obter o que está no seu argumento. Isto pergunta, o que obtemos se levarmos 4 ao expoente 1 meio? É igual a 1 meio. E tambémksenzie. E aí Isto é igual a 1 meio? Obrigado.